E galera, hoje estamos aqui para jogar um mapa muito legal de Minecraft chamado Inacessível E vocês já vão entender toda essa história, então deixa o like aí embaixo, comenta o que vocês querem E é isso, bora pro vídeo, vai! Só que antes de começar o mapa eu tenho que explicar pra vocês o que é a palavra inacessível, né? Vai ter muitos maninhos que não conhecem e eu vou explicar aqui, o tio Cacá vai explicar Bom, inacessível é basicamente uma coisa que você não consegue acessar, ou tocar, ou ver Então é uma coisa que é impossível de ser vista ou tocada, ela não tem um acesso, vamos dizer assim Por isso o nome de Inacessível Então vamos entender um pouquinho melhor jogando o mapa, né? Bora lá família, o que que é? Primeiro vamos ver as regras aqui, é jogar no single player, é basicamente jogar no modo de aventura Tá, não quebrar as coisas, tranquilo, coisas padrões Tá, o YouTube do Maninho que fez, aí o Maninho que fez foi o Brandy Underline MC Então, brigadão Brandy, valeu, tamo junto Bora começar então, logo Beleza, como é que funciona? A gente recebeu aqui o nosso reset level e argila Essa argila pode ser colocada em vidro, bloco de quartzo e argila endurecida Beleza, então, beleza Acho que acredito que a gente pode fazer isso, ó Ah, opa, eu acho que eu fiz errado Eu vou dar agora a história porque é o nome inacessível Porque basicamente a gente tem que descobrir alguma maneira de chegar ali, né? Na segunda fase, usando só bloco Então, a gente tem que chegar a fazer uma coisa acessível Entendeu? Deu pra entender, né? Deu pra entender o nome Então, a única coisa que eu vejo aqui pra fazer, que é bem fácil, é isso Pronto, conseguimos Então, acessamos esse lugar aqui Beleza, level 1 Tranquilidade Conseguimos de boaça Vamos agora É, na verdade a gente tá no level 1 agora, né? Eu acho o level 2 Porque aquele pode ser o nível 0, né? Não sei Tudo bem Bom, isso daqui pode ser pá de fé Ou ela pode quebrar Eu acredito que... Né? Pronto Quebrar aqui, eu acho que dá pra quebrar Pronto, quebramos Boa Dá pra quebrar pá Ah, dá pra... Opa 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 Ah Tá, o que que dá pra quebrar com essa pá aqui? Tá, tem um sistema de gelstone aqui Ah, quebr... É, tá Não, não, não Ah, tá Beleza Não é pra... Ele... Eu achei que era pra quebrar, não Ele falou pra gente usar isso Ah, tá Pra que a gente vai usar? Vamos descobrir pra que a gente vai usar esse botão Hum Hum Temos esponjas Temos mudas Ah Temos esponja muda E carvão Ah, tá Podemos pegar água Com 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 essa esponja Aqui Né, podemos pegar Não, não Ixi, não dá pra pegar água Eita Nunca vi isso Então a gente não consegue pegar água Então qual o sentido de ter essa esponja? Peraí Ah, não dá pra botar aqui Dá pra botar uma esponja? Meu Deus Meu Deus Que que é... Ah Que que é pra fazer? Ah, não Deixa eu ver Use isso Tá, a gente não consegue quebrar Ah, não dá pra botar isso daqui aqui Tá, ó Ganhamos Ah, tá Não, isso daí a gente já tinha Será que a gente tem que esquentar alguma coisa? Vamos ver se a gente precisa esquentar alguma coisa Fazer alguma poção Ah, tacar água aqui É real que eu não tô conseguindo pegar água Se desce Ia ser Ia ser estouro, né? Meu Deus Tô pensando aqui Peraí Deixa eu ver se eu Resetando o mapa Deixa eu resetar Eu vou tentar não quebrar ali Vamos tentar pegar Ver se a gente consegue pegar A Beleza O balde Pegar tudo aqui de volta Eu acho que Eu não vou tentar quebrar de De primeiro ali Vou tentar primeiro pegar o balde de água Ah, não dá A gente tem que quebrar aqui mesmo Eita Peuba Galera Eu tentei fazer o seguinte Coloquei os vidros aqui na fornalha E coloquei essas mudas Pra cozinhar eles Fez um vidro, né? Eu vou tentar fazer agora Fazer Três frascos E eu vou tentar pegar Opa Acho que deu, hein? Opa Safadito Acho que vai dar agora Tô sentindo Opa Tá, agora a gente tem que descobrir O que a gente vai fazer com esse frasco Ah Tá Beleza O frasco Agora temos que descobrir O que será feito com esse frasco Aqui na minha mão, né? Porque eu não faço a mínima ideia A gente pode colocar aqui? Ah A gente pode colocar aqui Beleza Vou pegar mais um pouco Vou lotar ali de De água Beleza Vou botar mais um Peraí Acho que acabou Não dá mais pra pegar São dois só Tá, e agora? Oxe O que que é isso? Ah, beleza Mano, eu tô entendendo nada, cara Algumas vezes não dá pra pegar Algumas vezes dá Beleza Deixa eu ver se agora A gente vai Ele vai me dando frasco Vou botar mais um frasco Vamos ver se agora Eu acho que já é o bastante Já Já tá transbordando Será que a gente tem que colocar aqui? É? Não, não é aqui não Opa Opa Será que eu descobri? Fizemos um balde lá De água O que que fazemos com esse balde de água, galera? Me perguntem Aê Ah Beleza Eu acho que eu tenho que Nossa, galera Eu entendi, cara Meu Deus do céu A gente vai ter que destruir todos, será? Então vai Bora Nossa, o mapa é muito Caraca, muito inteligente esse mapa, hein? Meu Deus Nunca ia conseguir fazer isso Sem pensar tanto, cara Beleza Beleza Acho que agora Aí, beleza Pega aí Aí agora a gente consegue destruir outro Ah É isso mesmo, família Vai ter que ficar pegando aqui até Até aquela Até destruir tudo Último balde Pra gente terminar aqui E Boa Ah Que delícia Então por que Por que ele deu isso pra gente Essas esponjas? Safado esse cara, né? Tudo bem Ok, galera Level 2 Depois desse level Que foi bem difícil Agora eu acho que vai complicar muito mais, né? Com certeza vai E agora? Temos 2 blocos Meu Deus Ah, 2 blocos é fácil Opa Beleza Consegui chegar do outro lado Ai, meu Deus Nossa Isso daqui é É nível de Pular e acertar um bloco Meu Deus do céu Isso vai ser difícil, cara Nossa Galera Galera Vocês entenderam Isso daqui vai ter que ficar dando reset toda hora Agora eu vou ter que dar um super pulo aqui Aê, boa Ah Ah, não Meu Deus E agora? Eita Meu Deus Nossa Galera Como é que é isso daqui Tem que acertar Não, não dá Caraca Meu Deus Isso é muito bem pensado, meu Nossa Se eu conseguir dar um pulo mega Bom nesse Aí eu consigo Porque se eu conseguir no segundo Peraí de pensar Dali Não Ali não Aí vai ter que ser do meio aqui Nossa Nossa Galera Caraca Que cagada Mano Eu consegui Vocês viram aí Que cagada Eu dei Eu dei um Double jump Velho Que cagado Cauê Nossa Mano Que cagado Velho E agora Deixa não dar pra ler ali Eu não consigo ler Ai meu Deus Eu não consigo ler Agora a gente tem Ó Agora a gente tem mais coisas pra fazer Por exemplo Agora a gente tem Uma cerca E uma pedra Tá O que a gente vai fazer com essa cerca E com essa pedra Tá Posso botar em qualquer lugar Tá Não li nada Que o cara falou Que isso Aí galera Passamos Level 4 Esse não foi tão difícil não Deixa eu ver Ixi Véi Nossa Véi Só tem um bloco agora Nossa Tem que ser botado aqui Será 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 que tem que ser botado aqui Ixi E agora Meu Deus Será que eu tenho que usar aqueles blocos de lá Mano E agora Quem poderá nos defender Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Ah Eu acho que eu consigo pular aqui sem usar ele Eu acho que Eu acho que eles querem que eu faça isso Né Nossa Aí boa Boa E agora Peraí Não Não dá Aí véi Quase Quase Aí galera Tamo conseguindo Eu acho que eu achei um caminho É esse caminho mesmo Aí Boa galera Oh Quase Aí Level 5 Bora Consegui Nossa Tava difícil Mas conseguimos Ver se não tem nada pra cá Né Tá Beleza A gente ganhou uma picareta de ferro A gente vai ter que minerar alguma coisa Né Com a certeza Né Pronto Aí O que teremos que minerar Ah Conseguimos quebrar tudo Ok Beleza Nossa Galera Esse deve ser difícil Meu Que que é isso Ô louco Tá Eu tô ouvindo um barulho Que isso Ah Eu Eu Louco Tô quebrando o mapa Vamos fingir que a gente não quebrou o mapa Né Acabei de quebrar o mapa Safadinho Caio hein Beleza Ó Temos Redstone Opa Temos Ah não Não temos nada secreto Tá Redstone Tá ok Pegar ferro Ok Tá Será que tem mais alguma coisa pra cá Aparentemente não Subir agora Será que a gente consegue subir com isso Ah não Consegui subir com isso Aqui ó Oxi Ok Beleza Era só isso Por que eu peguei então o negócio Ah não Não Ah meu Deus Fui pro lado errado Bom galera Voltamos aqui Eu já consegui voltar E vamos ver se agora dá Ah mano Que isso Que que é pra fazer Mano Agora eu não tô entendendo mais nada o mapa Dá pra gente ir passando Bom Vamos lá Level 6 É Temos lance Temos uma picareta O que fazer com isso Caraca Eu vou tirar Pera aí galera Eu vou tirar a chuva Que é horrível Fazer tudo com chuva Beleza Tirei Tá O que fazemos com duas lance Ah tá A gente pode botar ali Ok 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 Beleza Podemos colocar ali Ah Dá pra pular Pra cá Ah dá Ali dá Mas aí É se eu pular ali Vai fazer o que? Nada Caraca Mano A gente tem que subir Então É tem que ser ali ó Não dá pra quebrar de volta Ai meu pai Do céu E agora Nossa mano Que quebra cabeça Esse meu Duas lãs Cara Duas lãs Tá Não Não vou conseguir Nossa Nossa se eu botar ali Como é que eu tenho que subir Eu tenho que subir ali De algum jeito Ali eu não É ali eu não vou subir Em lugar nenhum Deixa eu ver Não vai dar Ah é Nossa meu Essa é boa Essa é muito bem feita Aí galera Acho que eu tinha uma ideia Acho que vai dar certo Pronto Coloquei um bloco aqui Bloco ali Sobe aqui Pronto Quebra aqui Pronto Pota ali Pronto Pula Boa Quebra ali Ah E agora Não não Tá bota aqui Nossa vou ter que aceitar Um pulo impossível Meu Deus Aí boa Consegui Ai quebra ali Bota Aqui né Quebra o de baixo Caraca Tamo conseguindo Família E agora Ai Beleza Chegamos aqui em cima Uma parte foi concluída E agora Nossa Não não Meu Deus E agora Como é que a gente vai chegar ali Boa pergunta Cauê Não não Dá pra fazer assim Entendeu Né Né Cauê Boa Acho que foi inteligente Isso Não dá pra Não dá pra colocar duas É É Não vai É Não tem muito o que fazer É isso Ah não Não Aí Pronto Conseguimos voltar aqui Agora Por favor Não vamos errar esse salto Não Ah Não Véi Não acredito Eu não acredito nisso Eu acho que esse salto é impossível Por Continuando Galera Temos um bloco de quartzo Que pode ser colocado em quartzo Ah 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 Isso não é impossível Isso é Nossa Nossa Isso é Inacisto System erro Caraca Ah não Ah não Meu Deus Caraca Meu Deus Tô recebendo todos os itens Não Não Eu vou tacar o Minder Pro Eu quero saber o que tem ali Não Não Acabou o mapa Não Ah Obrigado por participar Fique Ah galera Terminamos o mapa Que da hora Meu Bom Espero que vocês tenham curtido Família Foi muito legal gravar esse mapa Quem curtiu não se esquece do gostei E galera Teve que usar muito a cabeça Velho Sério Eu tive que usar muito Muito a minha cabeça Então merece o like Porque eu fiquei muito tempo Tentando descobrir essas coisas Não é fácil Não tem tutorial na internet Pode procurar Que vocês vão achar nenhum Só o meu agora Só o primeiro Então sou o primeiro brasileiro Fazer esse mapa Cara Foi difícil Então deixa o like Pra recompensar Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau